E começou mais um vídeo, bora ver no que vai dar, eu sou o guerreiro e partiu trabalhar. Beleza, estamos aqui então no SnowRunner, mapinha, novo, 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 novo não né, já existe no game, mas pro canal é um mapa inédito, então nós vamos explorar cara, o mapinha aparentemente não é muito grande, mas pelo que eu percebi ele tem bastante lama. Pelo que eu dei uma olhada assim por cima, e é isso aí gurizada, o Nando vai falar com vocês agora. E bom dia, boa tarde, boa noite meninos e meninas do Youtube, eu sou o Nando e sejam todos bem-vindos para mais aquela loucura, tá ligado malandro, e é nóis que vai. Vai na frente aí guerreiro, oxi. É isso aí, eu vou ligar aqui ó, olha aí por dentro da Nando, gurizada. Caramba, o bagulho cheio. Acabei a terraba piscando né cara, deixa eu tirar o mousezinho da frente aqui do bagulho, o que que tá atrapalhando. Ô, pneuzinho rebola né cara. Rebola, rebola, será que o bicho é bom na lama? É né, porque no asfalto é um lixo. No asfalto é uma merda né. Tu vê só gurizada, então já deixa o like e os comentários. Se inscreve no canal, não custa nada não, não custa nada, não vai cair o dedo. Vamos todo mundo ser feliz, e bola pra frente que o bagulho é doido. Ô Nando, a linterna dele é bonito cara, é bonito pra caramba. Eu já mostrei pra gurizada cara. Até agora é o melhor que teve véi. É, já bota aí a reduzida, que senão o bicho não vai subir. Por que que não? Ah, mas também se não botar o 4x4 e não sobe. Eu não botei. Oxê não é. Eu acho que nós vamos se lascar véi, porque o bicho é bem pesado, tá ligado? O bicho é pesado, gurizada. É não, o bicho é pesado e parece que não, ele atola fácil, porque o pneuzinho é menor né, menor do que os outros que a gente tinha. A questão do pneu não é nem porque ele é menor cara, o pneu é mais fino, tá ligado? Ele corta melhor o barro né. Sim. Então ele vai afundar mais gurizada, porque o bagulho é doido e violento. Ô Nando, agora o jogo tá lindo né cara, nossa o jogo é lindo, meu Deus. Esse jogo é top cara, o jogo é top. Tu já pensou na tela de 70 polegadas jogando isso aí e gravando para vocês? Olha, quer dormir de noite cara? Quê? Quero dormir de noite, não me faça isso. Meu rosto tá cada dia mais bonito cara. Imagina como é que não era antes, mas também já, oxi, o bagulho tá, reduz aí que senão não vai cara. Reduz já e bloqueia que ele vai engalhar. Olha pra frente. É eu vi, mas daí tu veio na corrida né. Eu vou parar aqui então. Eu encepei o bagulho. Passa na frente aí, tu é mais velho. Eu sou bem mais novo né. Pô, esse mapa aqui é top cara. É top, gostei do mapa cara. Mapinha bonito né. Dá pra andar de caminhão, é um verde bem bonito. É. Gostei da Hammer, ela não é tão, não passa tão fácil nos terrenos como aquela outra caminhoneta lá. Aquela lá era muito apelona cara. Ah, na verdade aquela não era nem porque pá né, aquela, o pneuzão era uma vergonha né cara. Por isso que eu digo, ela era apelona né. É. Era um trator, tá ligado. Mas se o cara botar um pneu de um raio daquele nisso aqui também, sobe até no coquino. Olha, 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 dei uma embicada no bagulho. Não, ele vai bem na lama cara, vai bem pra caramba aí. Não freia, não freia. Ah, não tá freando. Parece que nós temos uma trilha, gurizada. O bagulho é louco e violento. Não, o mapinha é lindo cara, baixo, ronzinho de bola o cenário né. Já quero agradecer vocês aí, os 150 inscritos. Isso motiva nós a fazer cada vez mais bonito e mais melhor e com cheiro mais agradável. Tá ligado, malandro? É gurizada, vocês são top cara. Vocês são top. É uma pontezinha aqui, cuidado pra não cair dentro. E cara, o mapa é top. Tem umas pontezinhas muito loucas, uns ricos meio secos. Barra, seco, barra, show de bola. Tá, e tu me esperar, tu não me espera mesmo. Ah, tu não falou nada né cara. Oi, oi, oi. Tu é meu louco. Tu visse cara, acelerei o bagulho e pegou o preço. Vai, 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 vai. Eu vi, ou ela é tombadeirinha, tá ligado? Ela deu uma cabeçada na ponte ali, quase despingelou né, tu é louco. É não, é, a bicha é tombadeirinha. Ah, mas olha, também ela tá com motorzinha, caixa, tudo original, tá ligado? Nem foi mudado nada. É, mas também se não traça, não sai de lugar nenhum. Não, não, é, não sai, se não traça, não sai. Olha aí gurizada. Pô, sabe onde é que esse mapa me lembra cara? O que? A serra velho. É cara. Os terreninhos meio parecidos assim, uns morrinhos, uns bagulho louco né. Terra preta cara. É. Vai saber se não é na serra né, não é na serra daqui, é na serra de lá, bastante pedra né. É, é um terreno montanhoso né, mas eu digo, parece, lembra a serra gaúcha. Oi, 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 malandro. Pô, aqui já, já reduz o bloqueio que senão não vai. Pai tu é fresco cara. Não, não é, é porque tu não chegou aqui ainda pra ver o bagulho aqui. É de enterrar a frente do bicho na lama. Ah, eu sou fresco, olha aí o fresco ó. Ô, guerreiro. Eu vi. Eu tomei. Deixa pra nós. Já engatou? Já cara. Engata em mim, ah não, já deu bom. Ô, Nando, agora jogar esse game aqui na telinha grande é massa cara. Pensa num joguinho top que fica assim, de qualidade. Eu vou ter uma, uma hora dessa eu vou ter uma. Vai, é, gurizada. Pra quem não sabe, a gente tá melhorando cada vez mais cara, ó. Já temos um computadorzinho, já tamo editando pelo computador. E logo mais o Nando também vai tá com um computadorzinho. Então é... Isso aí é vocês cara, vocês motivam a gente cara. Isso aí fica, bah, pra nós aí é uma alegria. A gente vê que o canal tá crescendo, vocês tão gostando. O pessoal interagindo aí, é show demais. O canal tá muito top, tô felizasso mesmo cara. Ah, eu também, Nando, tá muito melhor do que eu esperava, tá? É, eu também cara. Tá gurizada tão de tirar o chapéu. Tão, tão massa, a gurizada tá top. É gurizada, porque vocês pensam que pá, ó. Acostumado a ver aí, Manual do Bundo, Aviões e Músicas, Felipe Neto, coisa arada. Os caras são grandes cara. Os caras tem equipamento bom, vocês acham que todo mundo grava com equipamento bom. Nós vamos gravar um videozinho pra sair aí, pra vocês curtir. O que que nós temos gravando, qual a qualidade do aparelho. Não, e não é nem um computador, né? Literalmente, não é nem um computador completo. Essa é a verdade. É meio computador. É meio computador. Cadê tu, tá aí atrás? Tá lá, o homem atolado, lá de ladinho. Não, cara, agora que eu reduzi a minha. Não sei, eu acho que tu tá me enganando. Não, cara, o editor vai ver isso aí tudo, malandrade. Aí parece que agora eu reduzi, parece que agora que ela não quis ir. É, ela vai devagarinho, mas vai. É, gurizada. Nós vamos mostrar pra mostrar pra vocês que dá pra jogar. Não precisa de muita coisa, não, cara. Não precisa. Esse negócio de querer um computador de 5, 10 mil pra jogar, não precisa, não. É só mera loucurade. Não, e outra coisa, né, Nando, não é a questão de jogar, cara, a questão das coisas na vida aí, ó. O pessoal quer fazer alguma coisa, cara, faz. Não deixa, não fica adiando por qualquer motivo. Eu conheço gente que quer gravar, mas aí a desculpa que dá no início é que tem o PC. Que não tem o PC. Aí eu compro o PC, a desculpa é que não tem o headset. Compro o headset, não, a desculpa é que não tem o microfone. Aí eu compro o microfone, a desculpa é que não tem o monitor. Então o cara não, o negócio é o cara não arrumar, desculpa, é o cara pegar e começar. O cara vai melhorando depois de o cara iniciar. O segredo é a gente não mentir pra nós mesmos, cara. É só pegar e fazer. Exatamente. Se não ficar bom, a gente vai melhorando com o tempo, o bagulho é louco. Oi, o joguinho é chute. Tá enterradinho aqui, ó. Nossa, eu tô indo que é um grego. Mas aí eu vou lá pelo barranco e vez em quando eu tombo, né, cara? É. Nossa, essa gripe não quer me largar, cara? Cara, vai morrer? Ah, mas vou, né? Mas vai demorar. Todo mundo vai, né? Vai demorar pro Nandão ser um cadeira de verdade. É. Não, sensacional, cara. Esse mapinha aqui tem uma claridade monstruosa, cara. Não, o mapinha é legal, é legal. Gostei pra caramba do mapa, velho. Nunca tinha jogado nesse mapa aqui, mas gostei pra caramba. Pô, pegar as missãozinhas com caminhão carregado de lenha, estradinho aqui, cara. Vamos pegar uns bagulho pra fazer uns bagulhinhos legais aí, vai dar bom. É, cara. Não é aquele mapa cheio de barro, mas tem um monte de desafio, tá ligado? É, não é cheio de barro porque a gente tá com um carrinho melhorzinho agora, porque se botar aqueles carrinhos do jogo lá, o cara passa o trabalho, velho. É, não. Se bem que esse é do jogo também, né, mas eu digo que aqueles carrinhos iniciais lá, né? Ô, rapaz, aqui tem um bagulho pra descer, guerreiro. E lá embaixo é um rio? Lá embaixo tem um rio, mas não, nós vamos pra lá não, nós vamos pra cima. Se eu rolar ali, tu me busca lá? Não. Ô, bicho me dói, né, cara? Eu imagino, cara, tem que ser jaguara, né, velho? Pô, parece aquela estrada de laboeiros lá na Bolívia, cara. Lugar maluco aqui, legal, cara, gostei. Ah, eu vou descer com o Romeu e Julieta aí com carregado de lenha. E depois vai ter que subir, quero ver. Não, eu vou só descer, daí subir tu sobe tudo, né? Ah, peraí, eu vou fazer uma jogada aqui, deixa eu ver, a torre tá lá em cima, né? Pega pra direita. Só cuida pra não tombar, que se tombar, lascou. Ah, então chama outro, se não é pra tombar, chama outro. Se não é pra tombar, tu não quer? É. É, gurizada, agora a medonha ficou medonha. Agora o bagulho ficou louco, eu não vou nem por cima das pedras ali, que o carrinho já é tombador, o cara vai por ali ainda. Ah, mas tinha uma estrada aqui, Nando, ó, os homens são loucos mesmo, né? Estrada, carreirinho de boi, né? Ah, né, é. Pô, mas é alto aqui, se pá, merda, é pra agarrar, nego, velho. Vai. Não, mas tá subindo de boa, cara. Tá desreduzido? Eu tô. Ah, eu também? Se não, acho que o cara não reduzir, se o cara não reduzir, ele não vai, né? Traçado, bloqueado. Ah, eu também. Tem garantia, né, cara? É, o bagulho é louco. Aqui não precisa o cara reduzir, porque aqui a pedra aqui, ele traciona bem, mas o cara tem que cuidar pra não quebrar mesmo, porque o bichinho é, a resistência dele não é muito boa, não. Não, e o bicho pica bastante, né, cara? Pica, pica, o bicho tem, tem a suspensão bem mole, né? Tem. É o pneu, cara? Será? Não, cara, acho que é a suspensão mesmo. Não, cara, a suspensão é dura, é só o pneu, cara. Tu pega ela parada. Ó, cuidado, tem um barranquinho aqui, cara, cuidado. Nossa, torrezinha massa aí pro cara me dar uma caçada no The Hunter, ó. Ah, se daqui era só um tirinho e pá. Ó, tem uma pedreira aqui. Achei meu posto de combustível. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai descer de novo por aqui. Puff, aqui, puff, aqui, puff, aqui, puff, aqui, puff, aqui, puff. E a gente vai passar no posto. Ah, no posto botaram o petróleo? É, a gente vai em meu postito. Ô, o mapa é bonitão, cara. O mapa é bonitão? Não, não, peraí, não vai ainda, deixa eu dar rap ali. Vamos ter que voltar. Por onde nós voltemos? Isso. Ô, o bicho vai quicando nas pedrinhas ali, que é coisa bonita de ver, cara. Mas quanto para ela, tu mexe o pneu pra um lado e pro outro, a direção. Ela dança, cara, a paradinha. Sim. É só o pneuzinho que é... Mas o bicho traciona bem, cara. Traciona, não. O carrinho tem força. É o motor original, né, cara. Tem mais dois ou três níveis, se eu não me engano, ali, pra melhorar. Ah, mas essas Kizumbi aqui, rapaz, isso aqui tem motor mesmo, né, velho? Tem, tem força. Força e dinheiro, uma Kizumba dessa aqui custa 500 conto. Custa 500 pica-pá, gurizada. Aí que eu fiz cagada, tem que retrasar a rota de novo aí que eu fiz cagada. E? Ah, pior que eu fiz cagada mesmo, eu botei um ponto lá em cima, achando que nós iam sair lá por cima, daí não... Então, sobe aí, ó. Ah, mas daí nós vamos ter que descer. Ah, não. Já vou reduzir e descer reduzido. Tu nem visse, né? Eu vi, ah, vou descer reduzido, é... Tá vendo? Eu vou descer no gargalo, o gargalo, ele nem acelera muito. Tá vendo? Não, eu tô tentando descer sem tombar. Ah, não vai dar... Tombei, 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 não tombei. Rapaz, tu não viu o que ele fez, ele deu uma Kizumba doidão. Bota, louco. Daquelas bonita, é. Daquelas top. Não, dessa aqui, onde é que eu tô? Cadê tu? Ô, tu tá lá em cima ainda, tombado. Ah, o homem é louco. Ó, e dele trovoado aqui. Pô, eu vou montar o tempo pra Didi aí, pro pessoal ver melhor, né? Mudou merda nenhuma. Tá dando descendo de ré. Ah, mas o homem é louco da cabeça. Tá ali o guincho ali, ó. É porque o guincho dela é forte, né? Também. Tá tombado de novo, homem. É que ela tá cansada, né? Tá aí, vindo. Eu vou até esperar a tua aqui, que eu já sei o que vai acontecer. Mas eu só vou falar depois o que vai acontecer. Pra mim não passa vergonha, quer ver? Não, não era isso. É outra coisa. É, só sujar muito a caminhoneta, nós já botamos o bicho lá, né? Coisa. Só pegar pra esquerda aí e dar-lhe bronca. Parece, parece só um tratorzinho aqui, ó. Não sei, é uma missão. O que tem que fazer nessa missão aqui? Você é um bom piloto, é verdade? Mas será que é um fora da série? Hein? Então prove. Há cinco pontos. Passa por todos eles em sequência. Quanto mais rápido você for, melhor o prêmio, entendeu? Não. Não quero. Ah, vai ter mesmo. Tá acelerado. É a bichinha rabiando. Ah, fodeu. Ah, o pôr de gasolina como é que é, ó. Quero subir essa merda aqui, mas sem traçar, sem reduzir, sem nada. Ah, não. Aqui mesmo é só bater. Passeu? Agora nós vamos pra outro bagulho, outra riba. Deixa eu ver, nós vamos pra cá agora. Puff. 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 Ah, virou o motoqueiro de CG agora. Botava um... Esqueci o nome, cara. Daquele escapamento lá, aquele estraladinho lá, ó. Só pra ver o... Só pra ver o... O RANDANDANDAN, TATATÁ. Os homens. Bora? Não quero pinheiro. Eu também. Tava brincando com o bagulho. O bagulho rabiou lá fora, tu viu? Ô, gurizada. Agora, interrompendo aí. Nando, só no minuto. Deixa eu frear aqui, carmen. Não bate atrás. Gurizada aí, ó. Rapelzinho de catarinense, cara. Isso aqui é catarinense e aos guri, entendeu? E aos guri, pai. Esse aqui era o chapelã que eu queria desde o início, tá ligado? Mas ele tava lá na praia. Esse tu não viu ainda. Era esse que eu sempre falava, tá ligado? Que eu queria gravar com ele. Ó aí, ó. Compra um do Ventania, cara. Pra passar nisso aqui é meio ruim, hein? Mas tá indo. Não vou nem engatar o guincho. Vamos ver o ensino dele. Não, o brejão já tava ali, né? Vai, vai. Não, é vai. Devagarinho, vai. Parece, parece. É tudo meio esquisito, tá ligado? Mapinha aqui é da hora. Gostei bastante. Ela quase tomba, né? Olha o segredo. Não queria te dizer nada. Mas tu tem que me extombar. Não dá, não dá, o beguincho não é autônomo, doido. Por isso que tu tem que me extombar. Vamos ver o que o homem vai fazer. Vai tombar também, quer ver? Olha o migo que extombou. É tudo estrategia, cara. Pera aí que se tu não conseguiu, eu subo lá em cima. Vai extombar, vai extombar pro outro lado. Solta agora, solta o guincho. Olha o que extombou. A hammer é resistente, cara? Vai tombar, vai tombar, vai tombar. Mas pra escapotar é facinho, né, cara? Então, vamos seguir os pedidos agonizados no meio da grota aí, ó. É, aí, ó. Vou ficar em cima do barranho. Olha aí, ó. Então tá agonizado. O episódio foi esse aí. Mapinha legal, mapinha aprovado por nós. Então deixa aí no comentário pra ver se vai ser aprovado por vocês também. Mapinha legal, mapinha lembra bastante aí pra quem já foi pra Serra Gaúcha, Serra Catarinense. O terreno é meio parecido nos brejos. E deixa o like. Na descrição vai ter o link do Discord, o link do Instagram, do Caveira. Então vai lá, dá teu apoio, entra pro Discord. De repente, tu pode até jogar com nós. E falou pra vocês, guisada. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.